Aproveitando esse clima mais friozinho, a receita da semana é para esquentar o estômago mesmo. É um prato típico, quem vai preparar para a gente é a chefe Michele Castro. Obrigada por receber a gente aqui. Por que nós escolhemos esse prato? Olha, a gente escolheu esse prato, primeiro porque ele é muito apreciado na nossa região, principalmente agora, nessa data, nesse mês de junho. E como você disse, aproveita esse friozinho e é um prato que é bem pedido agora. O sol lembra da canjica? Muito, às vezes não lembra durante o ano, mas essa época agora é muito. Então vamos aos ingredientes. Então vamos para o preparo, Michele. Vamos sim. Nós temos aqui uma canjica que já ficou de molho de ontem para hoje, né? E depois a gente coloca ela na panela de pressão por mais ou menos 30 minutos. Aqui ela já está cozida. Então a gente leva essa canjica para a panela. Nós vamos adicionar aqui o leite. O leite em pó. O leite em pó são duas xícaras, né? É opcional. A gente chama essa canjica de canjica aos cinco leites. Porque a gente usa o leite em pó, o leite normal, o leite de coco, o leite condensado e o creme de leite. Tudo junta e misturado. Tudo junta aqui. A gente coloca aqui agora canela em pau e cravo. Esse também é opcional, a gosto. Uma pitadinha de sal. Aqui agora a gente vai deixar ela ferver. E nós vamos fazer um caramelo para a gente estar adicionando aqui para dar uma corzinha mais bonita na canjica. Para fazer o caramelo, a gente só precisa de colocar o açúcar na panela e ir deixando ele caramelizar. Aqui eu tenho mais ou menos meia xícara de açúcar, tá? Não mexe e deixa ele virar um caramelo aqui para a gente adicionar na canjica. Enquanto isso ali tudo fervendo. Vai fervendo ali para engrossar. Mais ou menos quanto tempo, Michelle? Uns 15 minutinhos ela está pronta. Rapidinho já engrossa? É rápido. Depois dela já cozida, o que mais demora é o prazo dela cozinhar, mas depois é rápido. Enquanto a canjica está aqui engrossando, o caramelo está finalizando, tem algumas curiosidades sobre a canjica. É canjica aqui na região centro-oeste, mas em outros lugares a canjica tem outro nome, não é isso, Michelle? Exatamente. Na região nordeste, principalmente, é chamada Mungunzá. 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 Exatamente. Mas aqui para nós é a típica canjica, né? O caramelo já está no ponto. Opa, no ponto. Tá, já está. Mostra aí para a gente. O pessoal de casa não pode deixar passar, né? Ele só vai dar uma cor. Então, o caramelo é para dar aquela cor especial. Exatamente, tá vendo? Dá uma cor, fica uma cor bem mais bonita, mais moreninho, né? Depois de colocado o caramelo, nós já podemos adicionar a paçoquinha, tá? Que a gente coloca. Também é a gosto, tá? Quem não quiser ou não gostar, não precisa de colocar. E o amendoim torrado. Agora é só misturar e deixar ela engrossar, que ela já está ficando mais grossinha. Fica no ponto perfeito para servir. O cheiro já está de dar aquela água na boca por aqui, viu? Agora vocês vão ver aí. O Michel vai servir para a gente. Já esfriou, é claro. Nossa, está no ponto, né, Michel? Vamos lá, saborear, então. Deixa eu comer mais um pouquinho. Adoro, super aprovado. Parabéns, Michel. Muito bom, uma delícia. Rápido e simples de fazer. Rápido e simples de fazer.